Pois bem, Alessandro, a mulher que até outro dia foi a deputada mais votada do Brasa. Não, do Brasa não, ela perdeu pra Carla Zambelli. Não, ela foi mais votada que a Carla Zambelli. Na primeira votação dela, né? Mais votada que a Carla Zambelli. Ela deu uma flopada. Na segunda flopou. Aí diz aqui, ó. Acusada de exagerar no Photoshop, Joyce Halsman se defende. Onde você tá vendo isso? Minha cintura é ultra fina mesmo. Caramba. MSN.com. Isso, exatamente. Mas, Alessandro, não vai se basear no que eu tô falando. Às vezes ela faz esse vácuo. No que a Matéia está falando. Ela faz. Ela faz vácuo. Ela diz que faz. É treta, hein? Ela tentou? É treta. Para dizer, te mandei os dois links. Um é um link da página oficial dela e o outro é dessa página que fala só sobre saúde e bem-estar. É, mostrando... Só me mandou um link, mas tá valendo. Te mandei dois. Eu acho que nem é o certo, ó. Não? Não. Eu tô mandando pra quem, então? Pera aí. Não, sei lá, mano. Poxa, eu tô mandando pra outra, Alessandro. Tô brincando. Pera aí que eu já vou te mandar. Porque eu quero que você veja com seus olhinhos. Aqui, Alessandro, foi? Mandei. Vamos ver aqui, ó. Um vídeo na página oficial que ela... Essa página é dela? Sim. Ela faz uma postagem. Tem essa. A Joyce só tem 48 mil seguidores? Essa é só de saúde e bem-estar. Tem a outra que é a dela oficial. Vamos na oficial que eu te mandei também o link. Ah, tá. Já é pra fora. Que tem uma reportagem que ela coloca ali da Globo falando sobre a cintura dela e sobre ser ou não o Photoshop. Uma coisa é ter poucos votos. Outra coisa é... Mandou a mesma, mas tá valendo. Pera aí, eu te mandei o mesmo? Então vai na página dela oficial aí, no Instagram dela. Certo. Vamos começar pelo Instagram dela porque tem a reportagem que ela mesmo colocou do Globo questionando. O Globo tá questionando ela? Isso. Falando sobre essa questão aí da cinturinha de Photoshop. Se tá... Não, é Photoshop. Porque ela emagreceu muito, colocou um cabelão e tal. Essa aqui você tá falando? Isso. Essa aqui tem 600... Essa é dela de pessoa pública, né? Acho pouco ainda, hein? Ela tem várias... 600 e poucos mil seguidores. Entra aí. Agora você vai... Desce que você vai ver... Desce, desce. Isso. Essa aqui, ó. Que tem ela com as costas. Não, essa que ela tá com as costas. Isso. Isso aqui. Aí, Joyce Halseman anuncia programa para secar. Certo? Isso. E aqui tá Joyce. Ex-deputada Joyce Halseman anunciou nas suas redes sociais que vai lançar um programa de emagrecimento. O projeto vai contemplar quatro fases. As inscrições para a primeira começam em maio com videoaulas, lives e a partir de junho a jornalista... Por que tem esse ponto de final aqui? A jornalista vem dando dicas de emagrecimento nas redes sociais desde que eliminou mais de 20 quilos com dieta, reeducação alimentar e exercícios físicos. E agora quer compartilhar seus métodos de perda de peso com as pessoas, principalmente as mulheres. Eu dei uma olhada aqui nos comentários. Até vi bem no primeiro comentário que tem uma página de Ju Costa, personal. Aí ela faz uma crítica aqui, ó. Faz uma crítica. Quem é Ju Costa? Vamos ver aqui. É conteúdo de... Não, vamos ver. Vamos ver o calibre de Ju Costa. Tem que ter o calibre. Pra tá falando de Joyce... Não pode chegar assim falando de Joyce Halseman. Não importa o calibre. A Joyce Halseman tá mostrando o calibre. Tem que... Vamos ver o calibre. Ó. Tá ligado? Tá aqui, ó. Mas fala das cirurgias, dos medicamentos também. Tá! Dá mandou um tá! Dá um tá! Aqui, ó. A Ju Costa. Ó. Essa aqui é a Ju Costa. Sem música, hein, Ju Costa? Essa tem o calibre. Entendeu? Tem que ter o calibre. Agora vai lá na outra página que eu te falei que é a saúde dela, de saúde e bem-estar. Vamos pegar o videozinho que ela gravou. Pra acabar de vez com essas falas do que ela tá usando o Photoshop nas fotos. Essa aqui. Desce. Esse daí. Aqui, nesse vídeo? Esse vídeo. Pode clicar. Calma aí, calma aí, calma aí. Leu o que ela escreveu? Agora. Essa é ótima. Aquela. Agora é que são elas. Aqui eu mato a cobre e mostro o pau. Quero ver, quero ver, quer ver o que dirão as más línguas. O protocolo JH, que é Joyce Houseman, né? Ela tá bem vendo esse protocolo, será? Acho que já, né? É? Você pode vir comigo e fazer o protocolo para ficar diva e mudar o seu estilo de vida ou ficar como está e criticar os outros e ficar aí dizendo que tudo é Photoshop. Vem ser feliz comigo. É Photoshop. É Photoshop, é Photoshop, é Photoshop, é Photoshop. Se assim aqui é, inclusive é Photoshop, se tem Photoshop. Esse burrozinho aqui é Photoshop, 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 gente. Ela tá falando dessa linha. Tá vendo essa linha aqui embaixo? Tô. Ela tirou as fotos que a linha tava realmente torta. Absolutamente. Mas na sinceridade, quando eu vi as fotos, eu imaginei que a linha foi torta de propósito. Que não era... Porque não parecia que ela tinha sido corrigida. Parecia que a linha tinha sido entortada, tá ligado? Porque eu falei, ai, a Joyce causando, ó. Não é Photoshop, não é Photoshop. Agora eu vou ensinar pra vocês um exercício pra deixar a sentença mais fininha pra vocês, tá? Você vai respirar tudo, soltar tudo. É vácuo. E puxar o umbigo lá pra coluna. Então, Joyce, deixa eu falar uma parada pra você. Fala uma parada séria agora. Fala uma parada séria agora, sem zoeira. Sem zoeira. A não ser que a senhora seja formada em educação física, não pode ensinar nada. Não existe ensinar. Não existe ensinar. Tá ligado? Pode postar foto dos exercícios? Pode. Pode postar foto, pode postar vídeo dos exercícios? Pode. Fazendo exercício? Pode. Na boa. Tá ligado? Eu tô ali fazendo exercício. Aí tem sempre aquele cara pra te provocar que vai escrever assim, você está fazendo errado. Eu posso ir lá e dizer pra ele, não, não estou fazendo errado? Não, não posso. Você tem que engolir o você está fazendo errado ou bloquear o fulano. Falar, não. Vou escrever só, não estou. Sabe por quê? Porque o pessoal da educação física, esse povo, esse povo não dá apoio. Você ensinou, você ensinou, é um abraço. Esses caras, mano, esses caras são sangue nos olhos. Se ensinar... Você achou que ela ficou legal, pai? Não. Assim, com todo o respeito. Com todo o respeito do mundo. Com todo o respeito. Aqui, ó. Com todo o respeito. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Preferia antes. Ah. Ah, não, 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 sei lá, acho que secou demais. Eu acho, eu acho que ela... Acho que secou demais. Ó, que nem aqui, ó. Não, na boa. Aqui, 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 aqui a linha deu uma entortada. Tá ligado? Aqui a linha deu uma entortada. O que eu falei, assim, eu acho que pra mim essa linha entorta de propósito, tá ligado? Porque ela falou, mano, vou causar entortando uma linha. Eu preferia... Não, 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 né? Eu preferia 10 quilos a mais, com todo o respeito. Ó, o que o pessoal comenta nas fotos dela. A linha da parede está torta. A linha da parede está torta. A situação mal feita que a silhueta ficou desproporcional. Parece o mesmo corpo nesse e na outra? Sabe o que é isso? Isso aqui é uma calça leg que você compra num lugar que vende calça leg da boa, tá ligado? Isso aqui é um crops que você compra num lugar que vende um crops do bom. É isso, a pessoa está acostumada com crops da 25, que dependendo do tanto de teta que ela tem, o negócio cai antes de chegar no terminal Parque Dom Pedro, tá ligado? Aí fica na inveja, né? Mas que ela emagreceu bastante, pra quem acompanhou fotos dela, inclusive na tribuna falando tudo mais, ela mudou muito. Aí foi o que a outra falou, é, mas teve cirurgia, teve... Como é o nome daquela parada que as pessoas fazem pra ficar com abdômen 3D, pra ficar com abdômen de tanquinho? Ah, esqueci o nome. Como é que é, Caí, chama? Lipo LED. Lipo LED, entendeu? Pra ver se realmente foi só no protocolo, se teve alguma coisa a mais. Lipo LED é Lipo HD, é um dos dois. Acho que é HD, Caí. É HD, né? Isso, ele seca, ele seca, ele deixa só o... Mas você disse que se você ficar gordo, você vai ficar gordo com tanquinho. Eu já ouvi esses papos já, que se você engordar, você fica gordo... É, você fica gordo com tanquinho mesmo. Fica gordo com tanquinho. Exatamente. Ah, não sei, mano. Não sei. Acho que a pessoa tem direito de ser feliz. Tá ligado? Se Joyce Halseman tá feliz, estamos todos felizes por ela. Entendeu? Deixa ela ser feliz, deixa ela fazer. Só toma cuidado. Se ensinar, se ensinar, rapaz, o pessoal... Ó, duas galera que você não pode mexer. O pessoal da educação física e o pessoal de nutricionismo. Porque se você ensinar a comer alguma coisa, pronto. Se você fala assim, ó, isso daqui é bom pra isso, pra isso, o povo vai com... Você tem... O povo vai com o pé no seu peito, tá ligado? Você tem credenciais. É, o povo já vai querer saber se você se formou. Polêmicas. E se você tem o... Esse povo aí, além de se formar, ainda tem que ter uma carteirinha do sei lá o que ainda. Sim. Que não é só se formar e sair andando, não. Tem que se formar e ter a carteirinha do sei lá o que. Então, se você ensinar... Ah, é a minha dieta, gente. Eu faço isso e isso, porque isso é bom. Os caras vão... Como assim, ô, nega? Tu tá ensinando? O Paulo Araújo aqui, ó. Nem parece que caiu da própria altura. Então. Exatamente. Ah, não sei. Tá bonita? Tá bonita, mas não faz o meu tipo, não. Tá ligado? Tá meio... Sei lá, mano. Uma coisa... Se engordar um 10 quilinho ali, vai ficar legal. Nossa senhora, 10 quilinho. Engordar 10 quilinho ali, vai ficar legal. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto. Esse daí é o Fábio Canuto.